O Cotomisto foi um microestado independente europeu, situado na fronteira entre Portugal e Espanha. Englobando as aldeias espanholas de Santiago de Rubiás, Rubiás e Miaus e a aldeia portuguesa de Taurém, o Cotomisto ocupava uma área de aproximadamente 26,9 km². Estimativas do penúltimo juiz Delfim Modesto Brandão indicam que a sua população chegou a cerca de mil habitantes, entre os anos de 1862 e 1864. Olá, eu sou a Daniela. Sejam bem-vindos ao canal Trilho Ensolarado. Como uma nação autónoma, os habitantes do Cotomisto desfrutavam de uma ampla gama de direitos e privilégios. Tinham a liberdade de escolher a sua nacionalidade no momento do casamento, podendo optar entre a nacionalidade portuguesa, espanhola ou não possuir nenhuma nacionalidade. Além disso, desfrutavam de autogoverno, isenção de serviço militar e de impostos, direito ao porte de armas, emissão de selos postais oficiais e a prerrogativa de conceder asilo a fugitivos da justiça portuguesa e espanhola. Tinham também o direito de rejeitar a entrada de qualquer contingente militar estrangeiro. As origens do Cotomisto são motivo de debate entre estudiosos. Enquanto alguns autores sugerem que o Cotomisto foi estabelecido legalmente por meio de uma carta de foral concedida pelo rei português Dom de Sancho I, outros indicam que ele surgiu como um refúgio para criminosos. Também há uma tradição oral que relata a história de uma princesa grávida que foi resgatada pelos habitantes da região durante o Forte Nevão, resultando na concessão de independência e privilégios a esses habitantes como forma de gratidão. No entanto, em 1864, o Tratado de Lisboa encerrou a existência desse pequeno país independente. O Tratado dividiu o território do Cotomisto entre Portugal e Espanha. Desde então, as aldeias que compunham o Cotomisto passaram a fazer parte dos respectivos países. E as peculiaridades e privilégios do antigo território foram gradualmente esvanecendo. A história do Cotomisto permanece como um exemplo intrigante das complexidades da fronteira entre Portugal e Espanha e da existência de um pequeno enclave independente na região. Legenda por Sônia Ruberti Obrigada pela companhia no canal Trilho Encelerado e até breve!